Rio de Mara no Mar Rio de Mar Sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio Rio de Mara no Mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol Rio, serras de filuda, sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia e alegre como a luz E rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, a liga brande no ar E a sol, a sol, a azul São luz e descobrimos tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer distância Teu rio que não vale, que não se cansa Teu rio que balança, sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio É o meu rio Meu rio É o meu rio Meu rio É o meu rio É o meu rio Eu rio Meu rio O meu rio